Música Comigo tá tudo bem, graças a Deus e espero que com vocês também, ok? E o vídeo de hoje é pra mostrar a vocês que cabelo cacheado também pode se escovar, meninas. É assim, né? Nada de ditadura de cabelo, só cacheado, entende? Então assim, se você tem um cabelo natural, um cabelo cacheado e uma vez ou outra, uma ocasião especial ou um dia que você decidiu de mudar um pouco sua aparência, você resolveu fazer uma escova como eu fiz no cabelo, eu não vejo problema nenhum nisso, né? O tanto que não coloque química pra alisar, mas uma escova de vez em quando, por que não, né? Nada melhor do que mudar o visual. E o vídeo de hoje era esse, pra mostrar pra vocês que eu fiz uma escovinha no meu cabelo, até porque eu queria ver o tamanho dele, porque cacheado não tem tanta noção, né? Então eu escovei pra ver o quanto ele cresceu nesse pouco tempo que eu fiz, né? O Ben Shopping. E é isso, eu tô contente. Ele deu uma boa crescida em pouco tempo, realmente cresceu bem, né? E tô adorando, meninas. Amo meu cabelo cacheado, amo. Mas eu queria dar uma mudada e hoje eu decidi fazer essa escovinha e fazer esse vídeo pra vocês, mostrando que podemos também alisar de vez em quando com uma escovinha ou com chapinha, por que não, né? Nada de ditadura, né? O cabelo é pra isso, pra mudar, pra cortar de vez em quando, ou por que não, né? Então, pra que sair de uma ditadura, do cabelo liso, pra entrar no outro do cabelo cacheado, né? E eu quero ter cabelo cacheado porque eu tava cansada de alisar o meu cabelo. Devemos botar produtos químicos. Então eu tava cansada de tudo isso, então eu resolvi tornar o natural. Mas não é por isso que eu não posso uma vez ou outra escovar o meu cabelo, né? Então é isso, meninas. Eu aconselho vocês, quando quiserem mudar um pouquinho, escovar sim, por que não? Né? É permitido. Tudo é permitido nos limites, né? Nada... Não aconselho botar uma química no cabelo. Voltar a fazer relaxamento. Mas escovar, não vai ser problema nenhum, não vai estragar o cabelo, né? Depois você faz uma bela hidratação, que o cabelo vai voltar a cachear como antes, né? E é isso. Tá aqui o meu cabelinho, a minha mechinha branca, pra vocês verem como ele tá natural. Nem tinto eu tô colocando mais, que antes eu pintava essa minha mechinha branca. Mas eu decidi deixar ela aparecer, né? É até charmosinha, né? Então, por que não deixar ela, né? Tadinha. Deixa ela sair e aparecer aí pras pessoas. E é isso, meninas. O vídeo de hoje. E quero pedir a vocês pra dar um okzinho nesse vídeo, se inscrever no meu canal. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.